Agora para falar também de esporte, nós que tivemos na noite de ontem, enfim, os jogos da semifinal da Copa Cebolão nas categorias Sub-13 e Sub-11, as equipes de Itaió tentando buscar o mesmo resultado de 2014, tentando aí conquistar os títulos das categorias de base no Cebolão, acabaram ficando pelas semifinais e vão disputar então o terceiro lugar dessas categorias. E o prefeito Hugo esteve presente. Prefeito, qual é a avaliação desse esporte, desse futebol de base, futsal de base em que Itaió vem crescendo nos últimos anos? É um grande investimento, porque nós estamos investindo na pessoa, nós estamos investindo nas crianças, na formação das nossas crianças. E ali, quando eles estão disputando uma partida dessa, eles aprendem a ganhar e aprendem a perder. Eles aprendem a respeitar o adversário, eles aprendem a respeitar a arbitragem, eles aprendem a obedecer, porque tem um técnico que comanda, tem uma equipe que comanda, o Jonas, o professor Pedro, faz um grande trabalho nesse sentido também. Então o esporte faz a pessoa crescer. E isso, eu acho que é a grande vitória que eles tiveram, né? Poder estar participando, representaram bem o nosso município. Eu estive ontem, estava em Rio do Sul, na Amave, ontem à tarde, e aproveitei no finalzinho da tarde para fazer uma participação lá e assistir os dois jogos, o Sub-13 e o Sub-11. Nós, quero dizer que a nossa gurizada jogou muito bem, teve bons momentos, tivemos algumas falhas que foram cruciais para que a gente não trouxesse para a Tayhó a vitória. Sem desmerecer os nossos adversários, que também foram bastante à altura. A equipe do Sub-13 perdeu para Rio do Sul e eles tiveram uma grande condição de jogo, fizeram um grande jogo. E a gente começou bem, perdemos algumas oportunidades, mas cedemos o espaço e eles acabaram fazendo uma vitória de 4 a 2. E a equipe do Sub-11 foi muito bem, dominou totalmente o jogo o tempo inteiro, saiu na frente do placar, levou um empate e esse empate, ele permaneceu até o final da partida, tanto que foi para a prorrogação, continuou em parte, foi para os pênaltis, pênalti é loteria, né? Quando nós precisávamos fazer o último pênalti, o menino que talvez foi o melhor jogador que nós tivemos em campo, ele infelizmente não conseguiu fazer. Mas pênalti, o goleiro também está lá para defender, né? Então quer dizer assim que não sou tão pé frio, porque às vezes a pessoa, pô, o prefeito é pé frio, foi. Não, porque em 2014 eu estava lá, quando eu entreguei a taça para eles de campeão Sub-11, de campeão Sub-9, levamos tudo aquele ano, né? E eu estava lá assistindo os últimos jogos, participando com eles, eu gosto de fazer isso, porque eu sei que os pais valorizam, nós tínhamos tantos pais ontem lá, vários pais daqui que foram juntos, que acompanharam, que foram lá torcer pelos seus filhos e acho que essa é a grande vitória, né? A gente saber que está sendo bem representado, lá teve suor da gurizada, teve lágrimas da gurizada, teve aplauso da torcida que esteve lá, das pessoas, não só de Itaió, de lá, aplaudindo o nosso time, que era um time que perdeu de cabeça erguida e que vai disputar o terceiro lugar, espero que eles vençam o terceiro lugar. Aliás, não acabou toda a esperança, hoje nós temos o Sub-9, alguns estão pedindo para mim não ir, mas hoje eu não posso também, eu tenho compromisso e não estarei indo, né? Então, espero que o Sub-9 amanhã, vocês não precisam dizer amanhã, ó, Sub-9 ganhou porque o prefeito não foi, não é por isso, tá? Mas eu espero que realmente eles ganhem porque tem uma boa equipe. Nós temos ótimos meninos que, além de jogar muito bem, são pessoas educadas, são pessoas que estão recebendo um treinamento adequado e estão se formando para a vida. Esse investimento, isso tudo vale a pena. Tá certo. Prefeito, para nós finalizarmos este bate-papo, nós noticiamos, inclusive, ontem, em primeira mão, né, já falando em ano eleitoral, é possível uma futura filiação em breve do empresário taiwense Martin Brandt ao PMDB. O prefeito Hugo já declarou em outras entrevistas de que não pretende buscar o segundo mandato aqui por taiwó. O empresário Martin Brandt chega ao PMDB, prefeito, com, enfim, a possibilidade de ser um pré-candidato nessas eleições? Olha, o Martin é um empresário muito bem-sucedido e, além de tudo, é uma grande pessoa. Então, nós não estamos falando aqui de alguém que não tem uma história, que não tem uma estrutura, que não tem... Então, nós estamos falando de uma pessoa que realmente tem essa condição de ser candidata prefeito ou numa composição, talvez pela falta de tempo, por alguma coisa, uma candidatura vice, né? Nós estamos falando de uma pessoa do mais alto gabarito aqui da nossa cidade também, né, e que representa muito bem o nosso município. Essa parte política, na verdade, quem está administrando mais isso, tanto que eu não fui falar com o Martin agora, não estive visitando ele, é o presidente do partido, que é o Alexandre, esteve com mais algumas pessoas do diretório e a gente tem deixado isso para que o partido administre essa parte política e o prefeito já, com tanto compromisso, tanta dificuldade que nós temos na administração, administre a parte da prefeitura, né? Então, mas é um grande nome, é uma liderança, nunca foi experimentado em política ainda, é um nome novo, é uma novidade. A gente sabe da sua capacidade, a gente sabe da sua determinação e da possibilidade de ser, sim, um candidato a prefeito, candidato a vice-prefeito, de fazer uma composição, por que não, né? E o partido está trabalhando essa situação, vai ser muito bem-vindo aos quadros do PMDB, se confirmar essa filiação, há esse convite, há esse propósito, isso já foi discutido internamente dentro do PMDB, a aceitação do nome dele é boa, é muito boa, é um nome que vem respaldar mais ainda o nosso partido em Itaió e pode ser, né? Nós temos aí o Alexandre, é o nosso presidente do partido, está coordenando essa parte política e a gente tem deixado, tem participado sim, mas tem deixado que a parte política, o próprio partido, enquanto instituição partidária, faça isso, né? O PMDB tem feito isso, a gente tem participado, mas estou procurando cuidar das coisas da administração mais de perto, porque realmente a gente tem muita dificuldade e o tempo também consome para isso, né? Mas, como eu já anunciei em outras vezes, reafirmo isso e não é porque a situação hoje está em uma situação difícil com os municípios, já praticamente há dois anos que eu venho dizendo que sou contra a reeleição como um todo, essa é a minha posição, já fiz isso no passado, quando já fui prefeito, uma vez não fui candidato a reeleição, eu poderia buscar mais um espaço, aí eu também não adianto ficar reclamando disso, daquilo, se daqui a pouco dizer, pô, quando está tendo a oportunidade de sair, o cara quer ir de novo, então não está tão ruim assim, não, as coisas estão complicadas e eu acho que a gente tem quatro anos de dedicação para fazer, para se dedicar, para entregar, para se entregar para a comunidade e é bom que isso se renove, que outra pessoa venha e que faça isso também, que se entregue, que se doe, quatro anos, eu tenho certeza que tem tantos nomes por aí que estão sendo cotados, o Martin é um deles, o Alexandre dentro do PMDB é um deles, o Natalinho é um nome deles dentro do PMDB, o Klaus é um nome desse nome deles dentro do PMDB, a gente tem que lembrar dessas lideranças que nós temos internamente, outros nomes podem surgir ainda, e outros nomes de outros partidos, nós temos pessoas boas aí, em todos os partidos tem gente boa, não é só no PMDB que tem gente boa e nem é só no PMDB que tem gente ruim, então nós temos gente boa e gente ruim em todos os partidos, e eu tenho certeza que o prefeito que for eleito e escolhido pela população, ele vem interar todas as condições para fazer um trabalho melhor do que o nosso ainda, nós vamos deixar um bom legado, nós estamos aí entregando, nós fizemos 25 ruas de pavimentação, nós fizemos duas praças no município, estamos fazendo a terceira, nós estamos fazendo portal, nós fizemos na parte da saúde, os seis postos de saúde do município são seis, os seis todos estão, tem dois novos e quatro reformados, três já entregues e um que está sendo reformado agora, então nós tivemos bastante investimento, estamos agora com um projeto de pavimentação ainda de calçadas, de passeios, nós começamos lá na rua João Berto, na Avenida João Berto, numa parceria com os moradores, onde nós conseguimos com o governo do estado, isso já no ano passado, aquisição de paver, de meio fio e de areia, e nós estamos oferecendo isso para os moradores, porque a responsabilidade das calçadas é dos moradores, é dos proprietários, nós estamos oferecendo isso numa parceria, onde eles pagam a mão de obra, então vamos levar isso para outras ruas mais movimentadas da cidade, fazer também esses passeios, para que a população que ande a pé também tenha condições de ter um pouco mais de segurança, então tem muitas obras que estão sendo encaminhadas e tenho certeza que vamos deixar um bom legado, mas que venha alguém com sangue novo, com energia nova, com visão nova e que possa trabalhar e fazer melhor do que a gente, então o Martin é um grande nome, é um bom nome, o PMDB certamente vai o acolher de braços abertos e esperançoso de que ele possa vir assim a disputar as eleições nesse ano. Tá certo, prefeito Hugo, a gente agradece a sua participação mais uma vez aqui ao vivo, sempre trazendo essas informações e com certeza no decorrer de 2016 estaremos sempre à disposição. Obrigado para você, um grande abraço a todos os ouvintes e trazer a informação como a gente tem procurado fazer, não vir aqui só falar das coisas boas, mas assumir as coisas ruins também, a gente vem aqui dar a explicação, isso faz parte da transparência que a gente se propõe a estar fazendo, se propôs e estamos fazendo diante da administração do município de Itaió. É para que as pessoas entendam isso, porque muitas vezes o prefeito não faz, não é porque não quer, é porque a condição não deixa, muitas vezes é porque não foi aprovado na Câmara de Vereadores, muitas vezes é porque não tem o recurso para isso, muitas vezes é por outros motivos, então às vezes é mais fácil para a população, às vezes falar mal disso, daquilo, sem saber efetivamente qual é a realidade. Então, antes de estar falando algumas coisas, de estar postando em redes sociais, de estar dizendo isso ou aquilo, procure a informação, a gente está lá para prestar toda a informação, todo o esclarecimento que as pessoas querem e que precisam a respeito de todos os assuntos. Podem nos procurar, a gente vai trazer essa informação primeiro, a gente vai fazer isso com transparência, vai dizer, e às vezes chegam as coisas de uma forma deturpada. Até vou fazer um parênteses aqui, essa semana alguém estava me perguntando, prefeito, olha, já parece que tem vereador que foi a Florianópolis, vendo lá que já liberaram o recurso da ponte, não é verdade, não é verdade, o recurso ainda não chegou no município. O que liberaram foi o convênio que veio de Brasília, aquele da ponte do Ribeirão Pequeno, a dizer que era para duas pontes, uma eu não conheço, até vi uma matéria veiculada no site da Rádio Educadora, uma ponte eu não sei, eu sei que é uma ponte que nós temos o recurso de 800 e poucos mil para fazermos lá uma ponte definitiva. Mas o recurso ainda não chegou nos cofres da Prefeitura. A partir do momento que chegar o dinheiro na Prefeitura, aí sim, nós temos condições de estar mandando fazer, porque eu não quero estar mandando fazer, e a empresa vem semana que vem, e na outra semana, daqui um mês, dois meses, cobrar e nós não temos dinheiro para pagar. Então, tenho tido essa responsabilidade de fazer isso, atrasamos muitos pagamentos em função que não conseguimos cumprir todas as obrigações, por isso estamos fazendo esses ajustes esse ano, vai ser um ano difícil, um ano pesado, mas a gente tem que trabalhar e passar a informação de forma correta e a gente tem feito isso. se a população nos ajude, vamos lá, estão pedindo ajuda para que nos façam sugestões que sejam possíveis de serem realizadas, sugestões que sejam possíveis. Outro dia alguém dizia assim, mas o que o prefeito vai fazer com esse dinheiro, desses cortes, tudo que estão sendo feitos, o que o prefeito vai fazer com isso? Gente, o dinheiro não tem, é por isso que nós estamos fazendo os cortes, é porque não vem esse dinheiro. e não existe, não vai sobrar dinheiro, nós estamos fazendo o corte justamente para poder pagar aquilo que nós vamos estar fazendo, porque diminuiu a arrecadação, está diminuindo e a gente está fazendo justamente os cortes com isso, não é que vai sobrar para investir em outras áreas, é porque precisa ser feito. Quero agradecer mais uma vez, um grande abraço a vocês e a todos os ouvintes.